Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog ao seu super programa que vai lá no canal todos os dias às 6 horas da tarde E se você não quer perder o primeiro rolê desse idiota aqui, do corcinha amarelo, corcinha amarelo Não consigo filmar uma corcinha sem tomar amarelo Se inscreve aqui agora no canal, já dá o like pra fortalecer, porque o robão vai dar o primeiro rolê dele Mano, essa é a embreagem, cara? Ai, caceta, velho Ó, você precisa pôr isso aqui, ó Dá uma encostada aí, ó Precisa pôr isso aqui assim, ó Nossa, é batata Ó, sério, esse volante nojento, desculpa, a gente tem que arrumar esse negócio É isso aí Nossa, velho, mas a orelha de abono é assim mesmo? É, assim mesmo Velho, volante nojento, cara, a embreagem é dura, velho E essa segunda aqui, mano? Não, lá, Inter, que você tem que pisar na embreagem igual homem, entendeu? Nossa, você é um piad... Nossa, a menor escutinha, velho Não, a gente arruma, velho, é projeto, pô Não, eu tô ligado, velho, faz tempo, não tô mais acostumado com a toeira, velho Não tá mais acostumado? Não, velho, eu tô playboy, mano, faz tempo já que eu tô playboy Caraca, viu? Eu vi poucos agora É, velho. Bom, vieram 312 cavalos de roda no Corzinha. 42 de torque. 42 de torque no dinamômetro. Na rua, meus amigos. Na rua, meus amigos. Cara, eu não me sinto a vontade de você fazendo isso. Você vai ficar, velho. É a primeira vez, é estranho. É que eu já gravei em 12. Enfim. Na rua, velho. Com certeza só me mais acontece que isso, velho. Nossa, sim. Com certeza. Eu chuto que na rua esse carro deve estar subindo uns 350 de roda. Olha o viado. Agora tá 5 horas, velho. Vai cá. Que visão. É, velho. Mas é que o Fit não entendeu que tinha um Corzinha 2.4 turbo forjado atrás dele, velho. Mano, você não começa a fazer esses bagulho que eu vou descer. Eu vou de Uber hoje. Eu vou de Uber hoje, velho. Sério, sexta-feira. Eu preciso. Eu tenho que pegar meus filhos. Eu sei, mas eu preciso andar de ratoeiro, velho. Mano, é assim. Chega aí, mano. Esse banco tá zoado. É tipo o Kwid, mano, isso aqui. Mano, a embreagem é tipo assim, mano. Fio so... Com raiva, ó. Com raiva. Mas, mano, é da hora, mano. É ratoeira. Ratoeira é legal assim. Ratoeira. Só eu preciso entender como eu vou fazer pra trocar essa segunda rápida aqui. Não, só precisa trocar tão rápido, velho. Não tem como. Você não precisa, você não precisa, velho. Você não precisa, velho. É um carro tão rápido. É de boa. Não, a gente tava sem Buster ainda? Tava. Ah, velho. Era uma beleza. É um barulho suado. É um barulho suado. Isso é doido. Caraca, a Chiba tava com o Buster ligado, velho. Ficou a segunda inteira. Tava, mano. Infelizmente, não tava. Bom, beleza. Então, vamos lá. Vamos dar o rolê aqui. Pra galera que quiser ver o acerto desse carro sendo feito. Como é que faz, senhor? Vai pra esquerda e daí não vai subir a ponte. Vai pra direita lá. Vai pra direita. A galera que quiser ver o acerto faz como? Vem aí. Vem aqui. Vem aqui. Não, vamos ser preso. Tá, 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 tá. E vem um bagulho assim, ó. Tudo torto. Fazer barulho. Por que você tem que fazer esse tipo de coisa? Não, velho. Porque eu queria ver. Por quê, mano? Eu queria ver como é que era, velho. Mano, isso aqui com o Buster vai ficar muito perigoso, velho. Sério. Não, ele já tá perigoso, velho. Não, sério. Mano, você não vai ligar. Não, você não vai ligar. Mano, isso aqui com o Buster vai ligar muito. Caraca, cê, misto, velho. Por que eu fiz isso da minha vida? Meu do céu. Ô, não tá acionando esse track aqui, ó. Ela apagou mesmo. Ela apagou. Precisa ver o porquê depois disso aqui. Espera aí, vamos dar uma nova partida aqui. Não, mas é aí, velho. Calma. Pronto, agora ela vai. Voltou. Voltou. Espera um pouquinho. O que eu faço? Voltou, beleza. Tudo certo? Nossa, velho. Que corcinha esquisito, velho. É aquilo, velho. Assim, cê tem que continuar acelerando. Pra você mirar onde cê quer ir, velho. Se você tirar o pé, cê roda e composta, velho. Se ele mirar pra lá, cê continua acelerando pra não tirar o peso da traseira, velho. E cê vai meio que aqui, ó. Jogando pra onde cê mais ou menos entende que ele vai. Se você tirar o pé da traseira, cê... Cachorro vai ao preto, é bom? É. Não dá pra ficar na embreagem, não dá, velho. Não, não dá pra ficar na embreagem. Tem uma panturrilha de aço. É o seguinte, ó. Não dá pra ficar na embreagem. 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 Tá mesmo, tá? Tá, olha, tá, olha. Tá, olha, tá, olha. O que que é isso? É você estudando o carro? É, eu estudando o carro, velho. Porque primeiro eu acelero, depois eu estudo. Bom, beleza. Só ir red. Só ir red. Toda vida. Mano, olha que corcinha. É encardido, mano. Que campo encardido. Olha isso, velho. Imagina que você tá andando de boa, vi um Corsinha, velho, assim. E esse bagulho de direção autônoma, velho? Vai lá. Isso. Cara, direção autônoma. É quase um Tesla. É. Bom, a gente tem que tirar esses... Blá, blá, blá. Não, a gente fica legal. Não dá, velho. Velho, você tem a CNH e eu tenho agora, cara. Eu tenho de moto também, pô. Para mais. Aê, cara. É pra parar, velho. Calma, não. Não tem nocumei. Corsinha, é? Ah, tá. Pô, a gente nunca consegue ter inteiro. É. Aí tu tem, mas assim, tem duas coisinhas pra acertar. A terceira... Não, tu tá zoando o carro e esse volante, velho. É, esse volante. Esse volante tá acabando com a sensação do carro. E tá muito volando essa suspensão pra eu ter que poder. É, não, não. Isso aqui a gente vai travar tudo, velho. É chegar lá e falar com os mecânicos. Mano, PU em tudo. PU em tudo. Mano, e depois impacto. Isso. E depois impacto. E, velho. Pra impacto, mano, manda deixar o carro... Como que era. Você gosta? É. Choca tudo e deixa duro. É. Só que a gente me deixa duro. É, meus amigos. O quê? É, na D. Mano, por que que você veio pela estrada, tudo pimpão e você me botou aqui, velho? Você vai pegar mais estrada que eu agora. Se a gente voltasse por lá, a gente cair lá na frente já da enxieta. Aqui você vai pegar mais enxieta esse cartão. Entendi. Cadê a temperatura, velho? É. Tá boa, velho. Tá ótimo, tá certo. É. 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 Esquisito. E não precisa fazer um giro. Eu tô acostumado a andar com o carro mango debaixo. Não precisa botar giro pra andar rápido. Ah, não. Vamos. 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 Para de fazer isso. Vamos lá. Mano, quando ele... Nossa, velho, ô. É legal os pipocos, porque, mano, aí parece cena de guerra. É guerra. Primeiro, as pessoas escutam. Mano. De repente, blá, 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 blá. Cuidado que eu não continue. Não, ó, sério. Pra mim já tem o nome desse carro, velho. Qual o que? Opressor. Opressor? Isso aqui é opressor, velho. É opressor. Isso aqui dá opriminho a todo mundo. Dá opriminho. As pessoas vão roubar. Pessoal, é reto? Pô, deixa o ar da lojinha ligado aí que eu vou gravar aí já já, mano. Pode deixar ligado. O que eu faço isso aqui? Parece que eu faço combustível. Não, não. Tá de boa. Tem que deixar aqui. Mano, mas assim, tem como eu fazer um acelerador progressivo ou não dá? É assim, rá, rá. É, não sei. Muito bem. Não dá. Tem que trocar o sensor lá. Ah, é verdade. DPS. Mano, monstro. Nossa, eu nem encostei no bagulho ainda. É, não. Mano, como é que você andou com esse negócio ligado, velho? Você ligado? É, não dá pra dar só que ligado. E agora que choveu? Ah, agora esquece. Ah, agora dá pra ir. Agora dá... É, reto? É. Mano, que cabo é um traçado, velho. Cara, eu vou falar pra você que é um dos carros mais estranhos que a gente já montou. Sensaçãozinha de morte. De morte, é sensaçãozinha. Mano, e eu disfarçando ali pro cara, velho? Eu queria rir, mano. Você falando pro cara, maravilhoso. É, velho, que molhou o chão. Tava seco, de repente ficou molhado, velho. E eu já tava contando com aquele espaço pra frear, velho. Assim, ó. De verdade, ó. É freio? Freio, freio. E esse carro aqui, vou ter que falar com a MQC, talvez, ver se tem alguma coisinha melhor. Um pouco melhor. Não, acho que eu disse que o Pastilha aqui já vou dar uma velha avisada, velho. Nossa, velho, o bagulho é estranho. Mano, isso é uma ratoeira. Isso é uma ratoeira, velho. Vamos tirar esse malar. Podinho. Ó, isso aí de boa, hein? Ó, Silêncio, de boa. Tirando os padrões do banco aqui. Eu queria agradecer aí por você ter me colocado no meio do trânsito, velho. Mano, eu tenho o que fazer, velho. São quatro horas da tarde numa sexta-feira, irmão. Você acha que o quê? As pessoas falaram assim, ó, o Super vai sair pra gravar agora. Então, devia ter ônibus, tem que ficar na rua agora. Quanto que veio no booster lá? Duzentos e... Trinta? Duzentos e vinte. Não, cem booster, cem booster. Cem booster, duzentos e trinta e dois. E também vai carregar mais agora, certo? Vai carregar mais. Vai estar o quê? Uns duzentos e cinquenta agora? É, uns duzentos e sessenta, duzentos e cinquenta. Mano, já é muito. É muito. Mas esse carro já é muito. O carro que é, já é muito, velho. Já é muito. Acho que você ia deixar o carro no caminho, então. É, andando a dois por um. É, lógico, eu preciso manter a distância. Eu sei como você anda perto dos caras, os caras, assim, que fazem a dois, velho. E esse volante, mano? Não, esse volante é trinta, mano. Você dá um toque pra cá, daí tem que dar um toque pra lá. E ele travado, travado, travado. Quer dar um dois aqui? Já volto? Já volto. Ó, essa temperatura de área é meio que eu entendi. Isso aqui. É, né? É. 40 graus, tá bom. Tá bom. Tá molhado, velho. Não dá. Agora não dá pra voltar pros caras, velho. Esquece. Tá molhado. Olha esse banco. Nossa, esse banco. O banco vai embora, gente. É, o banco? Não, o banco é um negócio que a gente vai ter que resolver meio que logo. Velho, não dá, velho. Eu concordo com vocês. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é perigoso. Sem buster, velho. Sem buster, velho. Não dá a terceira. Cara, eu quero frear o trânsito. Pra lá? Não, vai em frente. Mano. Ah, não dá. Esquece. Ah, eu queria tanto andar com o buster ligado. Imagina o buster ligado agora. Ah, esquece. Não tem chão, mano. Lichou a segunda, terceira inteira, velho. Você deixou a terceira margem inteira. É infinito isso aqui, velho. Mano, eu segurei o pé, não dá. Hã? Eu segurei o pé. Ah. Olha, é quarta margem. Mano, quarta margem, velho. Sem o buster ligado. Mano, a galera não consegue ver isso aqui em casa, velho. Mas eu não consigo perceber. Você não faz ideia, mano. Que perigo, velho. Não, perigo. Não, perigo. Nossa, ainda vem catarando isso aqui. Mano, sério, velho. Só essa saída aqui vai catarando. Não, sério. Na moral, isso aqui é... Não é pra iniciantes, velho. Não, não. Não é pra iniciantes. Esse é o tipo do cara que, mano, assim... Ah, nunca tive carro. Ganhei na Rifa. Peguei um ano. De verdade. Vende, vende. Nem anda. Nem anda, velho. Você vai se matar. Você vai se matar, velho. Você vai se matar. Deixa eu passar devagar aqui, pra escalar do radar do... Mano, ele cantou quinta marcha, velho. Esquece. Cantou quinta marcha. Esquece. Quinta marcha. Eu nunca tinha dado no carro desacionamento quinta marcha. Mano, cadê o gol do Lua lá? Pô, eu tenho os pneus lá, os pneus lá, os pneus lá, os pneus lá, os pneus lá... Eu acho que vai ter que pôr, hein? Não, com certeza. Tem que fazer. Pô, cadê o gol do Lua, velho? O Lua? Cadê o seu gol, Lua? Sério, na moral. Chega aí. Chega o seu... Eu vou só fazer assim, ó. Maravilha. Sério? Não era. Demorou. Vamos fazer isso na pista, tá, Lua? Tá? Vamos fazer lá de... Ah, mano. Tão mal, mano. Mano, eu tô, mano. É em choque. Tô, mano. Ó, escrevam nos comentários se vocês acham que a gente tem que fazer um peguinha com o Lua? Com o gol do Lua? Com o comparativo amigável. Com o comparativo amigável. Quem se cavala? Tem o gol dele? Tem que ter esse cavalo. Tá beleza. O Céu, agora só tem 300, ó. Vambora. Você já tá na vantagem, Lua. Vai, Lua. Você já tá na vantagem. Pra não mentir, tem 300 e dor. É, é isso. E se a gente tomar, a gente volta e a gente turbina a trofada. Tem a polícia ali, meu velho. E lá. É o final. Estamos de boa essa polícia. De boa? Estamos mesmo. Estamos mesmo. Nossa. Ué, ainda bem que vai chover, né? Porque senão a gente já tava na autora. Faz tempo, velho. Ou não. Ou não, né? É, senão a gente ia ficar unipresente. Exatamente. A gente já tá em todos os lugares. Mano do céu, mano. Escruto, mano. Olha, vou te falar. Fazia tempo que eu não andava num banco do passageiro que eu me dava uma borradinha, mano. Velho, eu não gostei do jeito que esse cara me passou, velho. Não, não. Mas não tem o que fazer. Tá chovendo, velho. Mas eu não gostei do jeito, velho. Ele vai andar melhor que você. Ele vai andar melhor que você. Não gostei do jeito que ele me passou, velho. Deixa eu deixar. Funciona isso aqui? Ó. Caramba. Funciona, velho. É, mais ou menos. Não nem. É, então. Mas tá funcionando. Aqui ele tem um buraco, né? É, mas é só valeta isso. Mano do céu. Ainda bem, velho. Tá trânsito. Tem mais aqui. Tem uma viatura ali na frente. Se eu não gostei do jeito que esse cara me passou, velho. A gente já ia estar... A gente não sabe que eu saio da rua. Não pode ser tudo, desculpa. Não, não vou. Mano, olha ele andando, velho. Ele fica andando em bom, morre. Fala, campeão. Se eu não tivesse a polícia ali, eu ia escutar um ratatada de terceira. Olha, irmão. Você não tá ligado. Você tá ligado que eu ia fazer com mais serviço a cara do mal, velho? Ele não percebeu que eu ia fuçado assim. Tá usando assim, é de boa. Só um... Só um... Mano, ele não tem nem cor de carro que é mexido. Não, não tem. Tem cor de celta de velho. Corse de velho, não tem. Eu gosto dele assim, velho. É, então, isso que é legal, velho. Já que eu vou chulé, a gente vai pintar e se não quiser ser assim. Sim? Sim, é isso. Até porque ia cortar o para-choque. É, porra aí. Dianteiro lá, pra pintar mais ar, né? Ah, sim. E daí talvez pintar o inteiro com ele de preto, pra dar uma amabilizada. Aí os caras vão falar, tinta, deixa o ar mais... Eu vou perder três cavalos e vou fazer o seguinte aqui. Vou só começar a lixar a partir de dois e trezentos. E não dois cento e cinquenta. É. É que eu já vejo esses comentários e me dá vontade de vomitar. Perde a eficiência, que é a tinta. Nossa, mano. Ó o quinta. Quinta, vai, ó. Mil e oitocentos. Já tem pressão. Vem ficar dormindo na rua, hein. Quinta, quase nada, velho. Quinta. Maravilha, não. Quinta, velho. Estacionou já. Mas e quinta, velho? Como assim, velho? Era pra o câmbio quebrar, ou pra não distracionar, velho. Caramba, coisa de louco, velho. Bizarro, velho. Não, acelera você. Pelo amor de Deus, aí sai. É, sai não vou. Não fiz nada, velho. Óleo, óleo. Muito óleo, cara. É perigoso, velho. Quando chove, e faz muito tempo chove, fica assim lá só. É, vamos ver. Bom, galera, este é o Corsinha... Mano, como que é? Opressor. Opressor. Corsinha opressor. Corsinha opressor. Galera, like, comentário no vídeo, dá aquela moral pra gente, fala ideias aí, o que mais a gente pode fazer no carro, porque no próximo vídeo já vem algumas modificaçõeszinhas aqui pro carro ficar melhor ainda, beleza? É isso. Então eu quero aproveitar pra ver um projeto num Asta duro, legal? O miolo original, pra você ver como fica... Não fica tão forte igual esse carro. Sim. Clica aqui. Erros e spoilers pra os membros aqui. Bolinha, vai se inscrever no canal ou dá um pulo aqui na Auto Super Store. Valeu. Valeu, galera. Abraço.